Fala aí moçadinha beleza então pessoal vamos dar continuidade aqui o vídeo passado né que nós fizemos aí do tutorial eu tive que dar uma cortada lá ficou meio estranho final lá porque baixou a internet aqui ou caiu conexão daí acabou acabei perdendo né o perdendo o servidor mas o seguinte então eu voltei né nós estávamos no texas daí eu voltei eu passei um período até acabei pescando um pouquinho mais é antes de continuar nesse esse vídeo então vocês estão vendo que eu tô no level 6 aqui né já tô no level 6 né tô com 10 moedinhas e 26.448 de dinheiro então seguinte então eu quero mostrar agora a né o nós falamos do lago lá né na hora que nós estávamos no lago então eu queria falar agora do mapa mundo aqui então quando você retorna né o teu mundo aqui para o mapa mundo onde você vai ter as informações de todos os mapas né todos os mapas que tem no jogo você vai vai ter a visualização deles e por mais que você não possa ir para o mapa ainda que esteja bloqueado porque quando tem o cadeadinho aqui no né na indicação do mapa é porque ele está é bloqueado e cada numeração do mapa quer dizer o level que você precisa atingir né ali para chegar no no mapa então aqui ó é level 3 eu acho né o Missouri level 3 né o level 3 então já atingimos já tá desbloqueado esse outro aqui é o level 5 aqui já também tá desbloqueado né nós estamos vocês e o próximo a ser desbloqueado é a Carolina do Norte que é o nível 10 né então quando chegarmos no nível 10 aqui e ele vai desbloquear esse mapa aqui então aqui já aparece as informações né é por mais que você não possa ir no mapa mas aqui é na parte de espécie de peixes aqui você consegue visualizar os peixes que tem né é dentro daquele mapa o que você vai poder pescar lá então já você já consegue visualizar né até aqui passa alguma algumas informações de peso do peixe né aqui ó de 5 a 20 quilos então são peixes grandes né que que já tem esses mapas não né de leve um pouquinho mais alto então aqui é a partir do né da da dos lagos né que vai ser desbloqueado então o último a ser desbloqueado é o level 38 né que é o Alaska que é o por enquanto né é o mapa é o é o level que que é o mapa leva um máximo né esse aqui então daí o seguinte então falamos aqui a parte dos dos mapas né então eu queria falar um pouco é um pouquinho mais né na parte dessa dessa função aqui do cabeçalho que tem a parte do mapa para vocês também entender né o que que o que que significa isso aqui então aqui a partir dos mapas vocês vão ter as informações de tudo né vocês aplicando na parte do inventário vocês vão ter a informação do que vocês têm né como já falei já no próximo vídeo aqui vocês vão precisar de acessórios aqui para dar continuidade né na em outros mapas para poder carregar mais varas e mais equipamentos né porque aqui ó aqui como já falei né ele mostra o que que vocês têm disponível né de equipamento aqui mostra a capacidade total do que você pode levar né conforme você conforme você é você compra né as bolsas e colete tudo aqui para poder armazenar mais mais materiais então hoje só pode transportar um carretel uma linha e dez dez itens né dez itens é de entre anzol e e isca essas coisas vocês porque vocês estão vendo que eu tenho dois anzóis aqui e três iscas então são cinco então aqui você tem a informação de cinco itens que eu tenho num total de 10 então eu posso colocar mais cinco itens desse aqui para poder transportar para o mapa que eu quiserem só que isso aqui é muito pouco né futuramente vão ter que comprar com certeza um uma outra bolsa para poder carregar mais produtos né então mas nos próximos vídeos eu vou eu vou explicar melhor essa parte de compra aqui como que vocês podem fazer né para ficar melhor para vocês carregar as coisas e também já dá uma dica básica aí para para vocês não gastar muito dinheiro nessa parte de equipamento aqui então aqui tá parte do inventário vocês vão ter o que vocês têm aqui né aqui vocês vão ter agora não aparece mas futuramente não tem a informação se digamos a tua vara a tua vara você precisa de reparo não ela vai ter informação aqui se você vai precisar reparar ela reparar ela então né então vai acrescentar se eu não vou tirar daqui mas eu tirar vai aparecer a informação mas pra frente a gente fala mais sobre isso aqui é a parte da loja é uma das partes onde você mais vai visitar aqui nessa página porque é onde você vai pesquisar tuas seus equipamentos né a tuas as o que que você quer comprar então quando a gente tava passando de leve lá que tava aparecendo a os equipamentos que estavam desbloqueando varas molhete linha né então eles querem dizer e que que aqui ó vocês estão vendo que nós estamos na parte de varas aqui tem algumas aqui tem alguma alguns filtro né para quem quiser filtrar né é eu só aconselho vocês filtrarem é por aqui né é digamos varas para molhete vocês cliquem molhete aqui só vai aparecer a vara para molhete se vocês querem varas para carretilha vocês vão clicar aqui e vão só varas para carretilha então quando vocês forem comprar vocês vão pesquisar por aqui mas essa parte aqui também uma parte que eu vou deixar mais pra frente não é agora que eu quero explicar isso aqui pra vocês então aqui como tô falando é aqui vai ter todos os equipamentos separadinho aqui carretilha linha então como eu tava falando aquela parte de desbloqueio né é vocês vão ver que aqui tá verdinho né comprar comprar porque aqui ó nessa estrelinha mostra o level que que é o equipamento então nós estamos no level 6 é nós temos aqui até o level 5 aqui tá desbloqueado já para gente comprar qualquer um desses equipamentos vocês vão ver que aqui ó é level 555 aqui é level 6 então até aqui eu posso comprar né aqui já é level 7 então eu preciso desbloquear o 7 para eu comprar esses equipamentos que ainda vão ser desbloqueados então é isso então é isso então essa essa parte aqui é vocês vão ver que que vocês precisam desbloquear né pra eles tem muito item né nós estamos na página 3 de 12 então são muito item que tem aqui mas vocês vão ter que desbloquear conforme conforme vai passando de leve essa aqui é essa aqui é a parte de equipamento que vocês vão precisar né é comprar hoje nós temos lá um saco de 2 kg de peixe é muito pouco mas vamos precisar de um saco maior né então depois na hora melhor que eu for comprar o equipamento é eu vou explicar melhor é eu vou explicar melhor é eu vou explicar melhor como que eu faço e como que eu faria para comprar os equipamentos para tentar ajudar vocês aí a não gastar muito dinheiro no jogo né então mas isso aqui vou deixar para um próximo próximo vídeo então aqui vocês vão ter o né o que vocês tem de equipamento né para comprar é aqui tem os anzolóis né e isca iscas artificiais né muitas são 37 páginas aqui com várias iscas né é as naturais também são bastante e essa parte aqui que a partir da licença que nós tínhamos é olhado lá para comprar a licença do mapa que nós estávamos no texas né que nós precisávamos da licença para guardar os peixes troféus né ou o que mostra de informação na 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 licença então na parte de licença você vai ter que pelos nomes dos mapas então você vê lá o mapa que você vai querer visitar por exemplo nós estamos no texas então você clica no texas vai aparecer as duas informações informações a as duas informações da básica e da expandida né a básica quer dizer que se vocês pegarem esses peixes troféus aqui vocês vão ter que liberar o peixe vocês não vão poder guardar no saco de peixe senão vocês vão pagar a multa né então por isso que eu vou sempre pedir pra vocês ignorarem essa página aqui e sempre comprarem na parte expandida é um pouquinho mais caro mas pelo menos vocês não vão ter problema com o uso de a multa futuramente né então você pode pegar e guardar qualquer tipo de peixe e eu também aconselho vocês comprarem por dia né então vocês compram um dia quando vencer vocês vão lá e compra o outro né porque às vezes você programa três dias mas vai que acontece alguma coisa aí no teu período período que você tá jogando que você não pode mais jogar durante um tempo né daí você vai perder né o teu os dias que você comprou porque ela tem vencimento então 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 eu ideal eu sempre comprei dia por dia né então só não esquecer né ele vai acho que vir a mensagem para vocês quando tiver vencendo aí vocês vão lá e compra de novo e mas é importante comprar e compra só esse é essa expandida aqui quando vocês forem comprar aqui mostra os eventos que vai ter né isso aqui pra vocês agora não vai ter né não vai ter função nenhuma né pra 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 agora né vocês vão ter que pegar um pouco de experiência aí até mesmo pra participar dos torneios o ranking normal acho que eu já falei da parte do ranking aqui conforme vai vai ter né então aqui é a parte do aqui é a parte do aqui é a parte do dos prêmios lá que eu que eu que eu que eu falei né então isso aqui é a parte pra quem quiser comprar o prêmio tá aqui ó as informações dele pra sete dias três dias três dias um dia se quiser pegar o tipo 360 dias um ano inteiro de prêmio mas aí vocês vão ver o que que vai caber dentro do orçamento de vocês né pra poder comprar então eu vou ser bem sincero nunca comprei nenhum tipo de prêmio daqui né então eu não sei nem como que funciona essa parte de compra e daí vocês vão ter que ir clicando lá até e aparecendo as informações para poder comprar mas aqui é onde que tá a parte que vocês vão comprar prêmio pra aumentar o xp o dinheiro lá naquele esquema que eu já mostrei né do vídeo passado que eu tinha conta prêmio grátis lá e eu tava ganhando um pouquinho mais de dinheiro de xp então é aqui que você vai vir pra clica ali pra ir e vai seguindo os passos ali até conseguir conseguir contratar né o a conta prêmio aqui as informações já falamos né aqui a partir dos amigos como é uma conta nova não tem amigos nenhum você pode procurar os teus amigos aqui digamos se você você conversou com um amigo teu lá que você lembra o nome digamos eu vou colocar aqui o meu do meu outro perfil pescador traíras e buscar ó ele vai aparecer esse aqui é o do meu outro perfil ele vai aparecer eu eu o teu amigo aqui né então daí você vai solicitar amizade daí quando ele entrar lá vai aparecer mensagem pra ele que tem uma notificação ele vai clicar e vai até aceitar depois vocês vão poder saber né onde que teu amigo tá digamos você tá pescando aqui o teu amigo tá pescando lá como vocês não tem né você não sabe onde cara tá se quiser conversar com ele você vai clicar lá vai aparecer onde que ele tava você pode vir no no ícone aqui vai estar do lado clicar em chat ali você vai poder conversar com ele mesmo ele estando em outros lados então é bem legal essa função aqui pra interagir com os amigos né então isso aqui é bem legal é é bom vocês aprender a usar é a parte do adicionar amigos aqui porque é bem legal de interagir aqui a parte de configuração então para quem quiser configurar o jogo é eu vou ser sincero eu deixo aqui na mesma na mesma original do jogo eu não não mudei pelo menos nesse aqui no outro também acho que não devo ter mudado talvez eu tenha mudado um pouco a resolução aqui para ficar um pouco melhor né mas no mais eu deixei deixei como tá mas vocês podem diminuir né pode diminuir ou aumentar conforme a qualidade do seu equipamento você pode aumentar para ficar um pouco melhor de visualizar né o o teu 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 jogo a partir de áudio nós pode tirar música colocar música é do jogo né não inclui música mas pode era que nem eu deixei desativado aqui praticamente mas pode aumentar ele vai aumentar o nível de da música do jogo então aqui você pode configurar conforme vocês queiram aqui a partir do perfil agora como nós estamos no mapa mundo você pode vir na parte do seu bonequinho aqui escolher uma uma opção aqui que vai aparecer para você em questão de rosto né é masculino feminino a questão de rosto de rosto você pode escolher que é um dos modelos incluindo até cor de pele cor dos olhos então aqui fica de cada um nessa essa 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 opção de configurar o bonequinho então aqui é isso né aqui é propaganda dos criadores né aqui é para sair do jogo então esse esse vídeo queria mostrar então qual qual que era a finalidade de cada coisinhas aqui que tem nessa parte do mapa mundo beleza então eu vou encerrar esse vídeo por aqui vou deixar para o próximo vídeo agora eu vou voltar já no level 8 porque que eu vou voltar no level 8 porque eu quero explicar para vocês a importância de vocês é chegarem no level 8 aqui né no level 8 para para poder adquirir alguns equipamentos equipamentos então eu vou chegar no level 8 aqui quando chegado eu vou fazer um outro vídeo aí sim para comprar os equipamentos que nós precisamos para ir para outros mapas então é mas no próximo vídeo eu vou falar porque que eu só tô fazendo isso no level 8 então eu vou deixar esse vídeo só mostrando mesmo a o esquema do mapa aqui né da página do mapa do mapa mundo só para vocês entenderem qual que é a função de cada de cada coisinhas aqui beleza então vou nessa vou deixar aí um abraço a todos aí e até mais